Música Amigos do Papo NU, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E a nossa convidada de hoje, para quem é do Ceará, ela começou lá em 2002, no antigo Jornal do 10, que hoje se chama CE2, por muitos anos foi repórter da Globo Brasília, cobriu os principais acontecimentos da política para a TV Globo, para os jornais de rede, é flamenguista como eu, é escritora, já tem livros lançados aí, escreve excelentes contos, e também tem uma especialização em economia, para quem não sabe, assim como eu. Eu estou falando dela, Giovana Teres, Giovana, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Pedro, obrigada a todos que estão nos assistindo nesse momento. Em 2002, eu vim aqui para Brasília, minha história é um pouquinho mais antiga. Eu passei oito anos antes de vir aqui para Brasília, na filiada da TV Globo, na Verdes Mares, no Ceará, que foi onde eu comecei em TV. Então, eu fiquei oito anos lá, mas o meu primeiro trabalho profissional, como jornalista, emendando o estágio ali, foi em rádio. Na Rádio Povo, também, em Fortaleza, que minha família é de lá. Sim, depois eu tive uma experiência muito bacana em jornal impresso, que foi no jornal O Povo, também, e era o que eu queria fazer, Pedro, eu queria ir para impresso. Eu me preparei e fiz toda a minha graduação voltada para jornal impresso. Sim, você é paulista de Itapeva, né, antes de ir, você nasceu em São Paulo, e depois você foi para o Ceará, e lá começou a sua carreira no jornalismo, né. Aí você já disse algumas coisas que eu já ia pontuar, você começou no jornal O Povo, né, que é um jornal impresso, e aí você, onde foi também, você conheceu o... Até me perdi aqui. Você conheceu o diretor de jornalismo da época, né, da TV Verdes Mares, o... Já comecei. Exatamente. Você fez a TV, né, e logo depois você começou na Verdes Mares, que é a emissora... Ah, gente, o pessoal do Twitter até brinca, a sereia, né, porque você está com a linha, assim... A sereia. É isso, quem me levou para a TV foi o Giacomo Mancini, nós fomos amigos até hoje, agora ele mora na Bahia, mora em Salvador. Ele me encontrava, eventualmente, em algumas pautas que ele ia cobrir, porque ele era diretor de jornalismo e também era repórter dos jornais de rede, nessa época. A mulher dele também, a Patrícia, a gente se encontrava, eventualmente, em algumas pautas, e aí o Mancini falava, pô, você tem uma voz boa, você tem uma presença legal, vamos fazer um teste. E eu não tinha intenção de ficar em TV. Resisti um pouco, mas acabei indo. E o primeiro teste foi um horror, ele disse que não, mas eu sei que foi, foi muito ruim, porque eu não tinha, né, não tinha o jeito de TV, que é muito diferente quando você faz jornal impresso, né. E eu considero, assim, que ele foi muito importante para o que eu me tornei, porque ele, pessoalmente, e alguns editores, é que foram os responsáveis pela transição do texto, que é algo fundamental, né, você escreve para jornal, você escreve com uma forma, tem um formato, para a TV é completamente diferente, né. Então, uma das coisas, assim, eu sempre apurei muito. E em jornal impresso, então, você apura muito, 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 que tem a matéria principal, tem o box, né, tem um site, tem um perfil. Então, eu apurava muito, muito, muito para fazer TV e continuo assim até hoje. Acho que foi uma das marcas dessa experiência no jornal impresso. Mas eu comecei na Verdes Mares, foi o Mancini que me levou para lá. Aprendi a fazer TV na TV Verdes Mares, já nos moldes, né, no padrão da Globo. Agora sim. É, isso aí, de você ter, você começou em 92 no jornal O Povo, né, só para situar aqui a linha do tempo, 92 jornal O Povo, né, e 94 em Verdes Mares. Isso. Aí, 2002, ano que eu nasci, ano do Penta, do Brasil, né, não dá para falar de 2002 sem falar do Penta, foi onde você foi para a Globo Brasília, né? Exatamente. Exatamente. Em 2002, cheguei aqui e comecei, assim, eu já tinha vindo para cá, passava um mês, que era pegar pessoas que trabalhavam em afiliadas, e as pessoas eram levadas para a cabeça de rede, né, que chama para Rio, São Paulo, Brasília. Eu já tinha ido para o Rio, já tinha ido para São Paulo, logo no começo da Globo News, passei um mês lá, foi no período, sabe daquele maníaco do parque, lembra dessa história? Olha, foi nesse período que eu passei em São Paulo, trabalhando pela Globo News, também teve muita coisa de bolsa de valores, que eu não tinha essa experiência ainda, e pude acompanhar esse período que eu fiquei em São Paulo, e aí vieram me propor de novo, eu disse, bom, agora só falta Brasília, né, do praça maior, assim, só falta Brasília, pode me deixar lá mais um mês. Eu vim um mês, trabalhei aqui em Brasília, ainda vinculada a Verdes Mares, adorei a cidade, o pessoal gostou do meu trabalho, e aí eu acabei me mudando para cá. Comecei no jornal local, no DFTV, lá em Fortaleza, quando eu saí, eu apresentava o Praça 2, como você lembrou, né, que na época era o jornal do 10, porque lá era o canal 10, fiquei três anos na apresentação, e eu fazia reportagem já de rede, né, para o Jornal Hoje, para o Jornal da Globo também, para o Bom Dia Brasil, e aí quando eu vim para cá, a vaga que teve foi para os jornais locais, e fiquei nos jornais locais uns seis, sete anos, mais ou menos. Aí tem até registros no YouTube da sua passagem pelo Jornal do 10, esse novinho cabelinho curtinho, você está dando para ver? Faz até aqui, ó. É, o cabelinho curto, quando eu cheguei aqui tinha cabelinho curto. Aí, como que foi esse começo seu na Globo Brasília, depois de efetivada, passado esse período aí de um mês, você cobrindo jornalismo, né, comunitário de cidades do entorno de Brasília, do BRS? O Distrito Federal é muito diferente, né? Então, foi assim, foi um grande aprendizado do que é morar aqui, dos problemas que as pessoas que moram aqui em Brasília enfrentam, que é um tanto diferente das outras cidades. Aqui a gente não tem prefeitura, não tem um prefeito, né? É um governador, não tem vereadores, são deputados distritais. E aí a gente faz tudo, né? Repórter de TV faz tudo, cobrir polícia, cobrir muito problema, né, das cidades aqui, né, dos centros administrativos, que são cidades aqui no Distrito Federal. E também acompanhei muito a Câmara Legislativa. Acho que a minha cobertura aqui começou a ganhar muito destaque na parte local, quando eu comecei a investigar um esquema de corrupção que tinha se instalado na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. E isso acabou virando, se tornando, provocando, né, uma CPI na Câmara Legislativa, e aí ganhou destaque nacional, né? Eu acho que a minha cobertura no jornalismo local aqui começou a crescer e as pessoas a me olharem de uma outra forma a partir disso. E, assim, teve condenação de pessoas, teve comprovação realmente de desvio de recursos públicos. Foi... É interessante, né, para isso que a gente está aqui, para isso que jornalista existe, né, para mostrar como o que é do povo está sendo usado, está sendo utilizado, está sendo bem utilizado e para o povo ou não. E, quando não, tem que denunciar, né? Sim, aí que a gente percebe o quanto que o jornalismo se faz importante na sociedade, né? O jornalismo, além de levar os fatos para o povo, ele também serve como um meio de denúncia para o povo saber para onde está sendo aplicado esse recurso, né, se está sendo bem utilizado e outras coisas também. Você até fala na sua entrevista para o Memória Globo que um dos momentos que você entende o porquê de ser jornalista, a importância de ser jornalista, quando você entrevistou a escritora Raquel de Queiroz, lá em Richadá, no Ceará, né? Como que foi entrevistar ela, ela que morava na fazenda Não Me Deixes, né? Como que foi essa entrevista aí? Nossa, Pedro, foi uma das coisas mais marcantes e emocionantes da minha vida de repórter, né? Tinha uma pauta do Jornal Hoje para a gente fazer e eu fui escolhida, eu sempre tive, e as pessoas sabiam, né, quem trabalhava comigo lá, que eu sempre tive uma afinidade, uma paixão muito grande por literatura, pelo sertão, da mesma forma que tenho uma paixão imensa pela Amazônia, então me escolheram para fazer essa entrevista com a Raquel de Queiroz, já fiquei super feliz, né? E chegamos lá, Raquel de Queiroz, né, dispensa comentários, né? Foi uma grande jornalista, coluna que ela tinha, era super lida e repercutia no mundo político, né? E, bom, fui lá fazer a entrevista com a Raquel de Queiroz, na naumidez, a fazenda dela, que ela tanto amava, que ela começou a escrever vários livros lá e dividia a vida entre o Ceará e o Rio de Janeiro. Quando a gente estava chegando no caminho, eu nunca tinha ido lá à fazenda, aí eu vejo de longe, assim, uma pessoa saindo da casa, meu carro se aproximando, e disse, ah, uma mulher que vai abrir, aí eu comecei a ver, disse, não, não é Raquel de Queiroz, que vai abrir a porteira da fazenda dela, pessoalmente, para a gente entrar, né? E foi assim, já, o primeiro impacto. A Raquel de Queiroz abriu a porteira da fazenda dela para o cargo de reportagem, para a equipe que eu estava, entrar. E foi um dia inteiro. Eu imaginava que fosse, assim, coisa de poucas horas durante a manhã. Vamos preparar almoço para a gente. Foi, assim, um dia inesquecível. E ela falou muito sobre a produção dela jornalística, como ela começou, as dificuldades que ela enfrentou. Por exemplo, ela poucas vezes ficou em redação mesmo. Como ela era colunista, ficava mais em casa. E a presença das mulheres nas redações, naquela época, era muito pequena. Então, a gente conversou muito sobre isso, e ela me falou uma coisa que... Ela dizendo, né? Me custa. E eu sofro um pouco para escrever. Porque toda semana tem que ter um assunto novo, e às vezes isso cansa também, mas eu tenho que produzir. Então, acho que o jornalismo tem um pouco disso. Tem um encantamento, tem a nossa missão. Eu, pelo menos, quando me formei, eu acho que as pessoas que são da minha geração, se formaram por causa disso, né? Com essa missão de transmitir as informações da melhor forma possível para o público. Muito menos o foco em nós, e mais o foco no público. É essa a nossa missão. E nem sempre é fácil. É difícil. Às vezes é difícil. A gente enfrenta também coberturas muito difíceis, dolorosas, né? E que a gente tem que manter ali o mínimo de tranquilidade, né? De equilíbrio para poder fazer o nosso trabalho. Por exemplo, eu participei da cobertura do Desastre Embrumadinho. Acho que, para mim, foi a cobertura mais difícil e mais triste que eu acompanhei, né? Que eu pude fazer. Teve um rapaz que a gente foi entrevistar, que ele, obviamente, escapou. Acho que ele estava de folga, não lembro mais. E quando a gente chegou à casa dele, ele disse, deixa só eu sentar um pouquinho, era meio da tarde. Só eu sentar um pouquinho, eu estou cansada, porque eu passei o dia inteiro hoje e indo a enterros dos meus amigos. Gente, é assim, né? De cortar o coração. Como que você não se identifica com o sofrimento humano, né? Então, tem muitos momentos que são complicados para a gente trabalhar, que a gente precisa engolir o choro. Nem sempre a gente consegue. E eu acho muito legal essa abertura que foi se criando ao longo do tempo, para a gente poder mostrar também que é humano, né? Que sente, que às vezes dá vontade de chorar e é incontrolável. Né? Que a gente está passando a informação, mas a gente também sente, a gente também é humano, né? Sim, tem que deixar florescer esse lado humano do jornalista, né? Porque a gente não é de ferro. A gente, a gente, pega, sente o baque da notícia, né? Você falou da tragédia de Brumadinho, mas em 2009, você cobriu o acidente com o avião da Air France, né? Aí, você até fala que te ligaram às cinco da manhã para você fazer entradas no Bom Dia Brasil e no Jornal Hoje. Aí, como que foi essa cobertura aí dessa tragédia? Exatamente. Foi também, ligaram de madrugada, porque tinha isso, o avião tinha sumido, né? Ninguém sabia exatamente onde, o que podia ter acontecido. E aí, fomos, né? Não era só eu, mas a imprensa inteira foi desde cedo lá para frente do Ministério da Defesa e alguns também na FAB, né? No Centro de Controle de Tráfego Aéreo, da FAB. E aí, a gente foi buscar informações, né? O que que pode ter acontecido com isso? O primeiro dia foi muito complicado, porque mesmo as pessoas do Ministério da Defesa, né? Mesmo os militares, o pessoal da FAB, a quem a gente tinha um certo acesso, não sabiam explicar o que tinha acontecido. E é uma das situações mais emblemáticas, eu acho, do jornalismo. Você tem que dar aquela informação e reforçar todo o tempo que não se sabe exatamente o que pode ter acontecido, que pode ser que aquela informação mude ao longo do dia, né? mude ao longo do tempo. E quando realmente confirmaram que o avião tinha caído, foi uma comoção no país inteiro, né? Tinha um maestro daqui que estava nesse avião. E eu também acompanhei o acidente das repercussões, né? Porque a ANAC, a Agência Reguladora da Aviação Civil, também fica aqui em Brasília. da TAM, aquele do aeroporto, né? E o acidente da Gol, que inclusive tinha parentes de colegas nossos da TV, que morreram no acidente, né? Então, essa cobertura de tragédias é bem... é um ponto muito delicado nas nossas carreiras, né? E eu acho assim, se você mantém isso de ah, tem que passar aqui no... né? Essa falsa dureza de coração, você não se identifica, né? Eu acho que as pessoas acompanham o seu trabalho, porque se identificam com a sua forma de falar, com a sua forma de passar a informação. Então, não adianta muito querer, né? Mostrar aqui, ah, não me impacta. Impacta! E as pessoas percebem quantas vezes a gente, ao vivo, os olhos ficam marejados mesmo, a respiração fica cortada. Então, são momentos muito delicados, eu acho, na nossa... na nossa carreira. Isso de... de cobrir essas tragédias, né? Se é delicado para a gente, enquanto espectador, acompanhar essas tragédias, para vocês jornalistas é mais complicado ainda, porque vocês têm que apurar, têm que estar imersos naquela situação para poder passar para a gente que está aqui do outro lado, né? Então, acredito que se para a família já é difícil para vocês verem o sofrimento daquela família, deve ser mais complicado ainda, né? E, a gente, com o passar do tempo, principalmente agora com essa onda de ataques em escolas, está vendo mais uma... jornalistas se comovendo com as situações, ouvindo os pais, né? Porque não dá... são filhos que você leva para a escola e que acontece uma tragédia dessas que não volta mais para casa. Eu até publiquei isso no meu Twitter, que... até disse assim, o jornalismo tem que ter seriedade, mas, às vezes, a seriedade não cabe em todos os lugares. A gente não consegue ser sério. Vai ter uma hora que a gente vai externar as nossas emoções, né? Quantos repórteres nessas coberturas de tragédia já não choraram? Na cobertura também da tragédia da Chapecoense, quantos jornalistas que não se emocionaram, né? Nossa, é, e é assim, a gente é gente igual. Exatamente, antes do jornalista. Está numa missão diferente, mas, antes de tudo, né? Exatamente. nós somos pessoas iguais, temos, né? Temos nossas famílias também e... A gente se coloca num lugar... A gente se coloca num lugar do outro. Exatamente isso. Não tem como, é inevitável isso. Inevitável, exatamente. Então, eu acho que, com o passar do tempo, ainda bem que está havendo uma quebra de barreiras, né? A gente está fazendo cada vez mais no jornalismo mais humano, para que quem nos assiste consiga ver na gente o que o espectador está sentindo, acompanhando aquela notícia. Quantas vezes eu já ouvi essa cobertura de tragédias? Não tem como. É, e assim, essa sempre foi uma preocupação minha, mesmo antes de vir para cá, teve uma série que eu fiz, que algumas matérias foram exibidas no jornal hoje, que a gente pensou, assim, era um período, de um período, era um período muito prolongado, de secas, né? No Ceará, e no ano, eu sou péssima com data, não vou lembrar qual foi o ano, o governo decidiu, o governo do Estado decidiu, que as escolas não abririam no mês de julho, que havia anos também que as escolas abriam para, basicamente, alimentar as crianças, né? Terem ali, pelo menos, a garantia de uma ou duas alimentações, e teve essa decisão que não abriria em julho, se vamos mostrar como é que as crianças vão fazer, como é que as famílias vão estar nesse período em que as escolas estão fechadas. E aí, a equipe de produção, né, me ajudou a selecionar algumas cidades para a gente ir. Foi muito triste o que a gente viu, nós chegamos, a equipe chegou em uma casa, no sertão, tinha uma menina muito pequenininha no colo da mãe, e a menininha chorava muito, chorava muito, ela estava com o bracinho engessado, e eu tentando conversar, entrevistar essa mãe, que tinha outras duas crianças, enfim, período escolar, e a mãe começava a falar, e a menininha chorava, 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 até que chegou um ponto que eu perguntei, nossa, mas será que o bracinho está incomodando, assim, você não quer que a gente leve você ao hospital para o médico ver, aí a mãe falou, mas não é o braço, é fome, porque desde ontem à noite, que eu não tenho nada para oferecer para os meus filhos. Então, assim, aí eu comecei a chorar, o repórter cinematográfico começou a chorar, aí a gente se juntou, foi no mercado, fiz uma cesta, e levou para essa casa, né, então, isso, da gente estar preparado para ouvir a população é tão importante, né, e eu acho que é um componente nosso, humano, antes mesmo de sermos jornalistas, né, de um olhar compassivo, de um, de alguém que escuta quem menos tem, quem tem condições para falar, quem é ouvido muito pouco, pelo Estado brasileiro, de forma, de maneira geral. Então, isso, da gente dar ouvido a essas pessoas e retratar os reais problemas que a nossa sociedade enfrenta, isso é muito importante, sempre foi e sempre será. a gente tem agora a iniciativa da Agência Suma Uma, que está mostrando os problemas dos povos indígenas, especialmente os do norte, né, que, o povo negligenciado, vamos ser sinceros, né, tanto pelo Estado, quanto pelas grandes coberturas, aí tem essa agência agora, que está dando voz, que está ouvindo essa população. Isso é muito importante, é muito importante para a nossa construção como sociedade. E para a nossa democracia também, né? E para a nossa democracia. O jornalismo está ganhando um poder, assim, muito grande para a manutenção da nossa democracia, para a nossa manutenção enquanto sociedade, necessidade, né, porque você citou esse exemplo, nossa, eu tive que engolir seco, né, essa história que você disse, porque são realidades muito difíceis, muito duras, né? A gente sabe que esse problema existe, mas às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Aí, quando a gente escuta esses relatos, a gente não sabe nem o que sente, às vezes, né? É complicado isso. Então, assim, você falou de grandes coberturas, agora vamos ir para 2012, você cobriu o julgamento da CPI do Mensalão, né? Quem não sabe, Mensalão foi um escândalo de corrupção da época do governo do PT, né, de pagamento de desvio de dinheiro, né, de, enfim, um grande esquema de corrupção que parou no Brasil na época. Isso. Aí você teve o desafio de entrar ao vivo para anunciar a lista dos condenados e depois também o envolvimento do Demócio Tênis Torres com o Bichê e Carlinhos Cachoeira. Como que foi essa cobertura de górdia saindo de uma coisa mais humana e indo para a política? Você cobriu política excepcionalmente bem, né, por muito tempo e eu acompanhei isso, falo com orgulho que eu te acompanhei e te assisti, acho que em todos os jornais da Globo eu te assisti, mas como que foi cobrir o meu salão? É, o julgamento em si foi longuíssimo, né, porque eram muitos personagens, né, e você vê num país como o Brasil político sendo condenados pela instância máxima da nossa justiça tem um peso, né, tem, tem um poder sobre a sociedade, sobre o ordenamento de dizer que não, não é assim, aqui também não é esse país bagunçado desse jeito, né, cometer o crime vai ter que, vai ser punido, vai ter que cumprir pena, então, isso aí foi uma entrada, foram várias entradas ao vivo, que foi a prisão de quem tinha sido condenado, foi, era assim, todo mundo, não só aqui de Brasília, mas porque tinha gente no Rio, tinha gente em São Paulo, né, condenados que estavam aguardando a prisão e como seria essa prisão, então, eram colegas de editores, produtores de todas as praças de Minas, de todas as praças, tentando apurar quem seriam aqueles presos, né, que houve nos bastidores, ó, vão começar a aprender hoje, era um 15 de novembro, no dia 15 de novembro, as redações funcionando no esquema de plantão, quer dizer, com metade da equipe, né, porque 15 de novembro é feriado, né, proclamação da república, isso, exatamente, e aí teve o anúncio dos presos, e os presos começaram a vir pra cá, então, eu me posicionei ali na frente da superintendência da polícia federal, e recebi informações, às vezes eram três, quatro pessoas falando ao mesmo tempo, né, e claro, houve algumas incorreções, porque todo mundo na ânsia de apurar, assim, ah, já prendeu o fulano de tal, aí eu entrei ao vivo dando uma lista, e depois, não, o fulano de tal não tá, não tá, não foi preso ainda, aí a gente corrigia, mas aí já tinha falado, né, ou então, gente que já tinha sido preso, mas que a gente não conseguia atualizar, eu sei que chegou no fim deste dia, treino ao vivo, durante a programação, e as nossas equipes todas empenhadas em saber como essas pessoas seriam trazidas pra cá, quem viria pra Brasília, quem ia ficar em São Paulo, quem ia ficar no Rio, ou em Minas, e, assim, no fim desse dia, depois da última entrada, acho que foi no Jornal Nacional, não lembro se era fim de semanas, eu acho que o último livro que a gente fez foi no Jornal Nacional, o repórter cinematográfico que tava comigo, um querido, o Edson Cordeiro, virou pra mim e falou, parabéns, não sei como você conseguiu, porque realmente, era assim, era muita gente falando ao mesmo tempo, inclusive enquanto eu estava ao vivo, não era só antes ou depois pra preparar a próxima entrada, e o diretor de jornalismo na época do mesmo jeito, falou comigo no dia, falou comigo depois, agradecendo, porque é isso, né, a gente tem que manter o equilíbrio, manter a calma quando o homem precisa, tá ali naquela grande movimentação, recebendo um monte de informação, mas na hora que você se posiciona, você tem que focar e tem que se concentrar e transmitir da melhor forma possível. Demóstriniz Torres depois era senador e era fonte, uma pessoa muito acessível, a gente conversava muito, eu e a imprensa inteira, né, sobre bastidores da política, dos projetos que estavam em votação e de repente você vê aquela pessoa com quem você tinha uma certa proximidade de entrevistas e tal, sendo citada num escândalo como esse e aí você fica, né, como que você vai tratar dali pra frente e tratar como tem que ser tratado, né, cometeu um erro, vai ser investigado, cometeu um erro vai ser investigado, investigou, é culpado, vai ser punido, tem que ser punido e são coisas muito típicas eu acho daqui de Brasília, né, que talvez pela ter o Congresso Nacional aqui e serem muitos políticos, né, sempre tem uma situação como essa, assim, uma pessoa com quem você trata mais diretamente, né, e de repente se vê envolvido num escândalo, né, que não se esperava porque na época o senador também falava muito contra a corrupção, né, e se criar um novo estado de coisas dentro da política e aí ele se viu, né, ele foi envolvido também, estava envolvido, né, no esquema desses, né. Sim, e você falou aí da cobertura, né, dos presos, do mensalão, né, da votação do Demósteres Torres, você, além de estar receber as informações, um monte de gente falando no ponto, tem um monte de gente perto, a imprensa toda do seu lado, né, e está todo mundo falando ao mesmo tempo, né, então, assim, cobrir Brasília é sempre um desafio diário, né, porque a política nacional está ali, decisões importantíssimas que podem afetar a população inteira saem dali, é que você não tem só o Congresso, você tem os ministros, você tem o Banco Central, você tem a Caixa Econômica, né, então, Brasília é o, não só o centro do poder, mas o centro de tudo, né, é, os homens... histórico, né, Pedro? É. Por exemplo, o reconhecimento do Estado brasileiro de que João Goulart, né, foi chefe de Estado, foi feito aqui em Brasília. Então, a gente consegue também, né, acompanhar esses momentos históricos, não relativos apenas à política, no momento em que ela está sendo feita, mas também quando a história começa a ser recontada, né, que Jango foi exilado, golpe militar, aquele horror todo que a gente sabe como é, e eu estava num plantão também, foi num sábado, quando os restos mortais foram trazidos para cá e para o Rio Grande do Sul e fizeram uma parada aqui em Brasília para esse reconhecimento público do Estado brasileiro, de que ele foi chefe de Estado, foi uma cerimônia muito emocionante, de pessoas da família dele aqui e, assim, a gente leva, né, para a gente também essa experiência de ter visto, de ter acompanhado presencialmente o que isso representa para o seu país, né, quando o Niemeyer morreu, também, né, veio para cá, foi aquela comoção toda, claro, e a gente fez toda a cobertura, né, então, tem esses momentos da política enquanto ela está sendo feita e da história, né, quando é recontada e quando a gente reconta a história também, a gente fez um Globo Repórter muito legal no ano passado, mostrando as partes diferentes de Brasília, foi muito, eu fiquei com a parte cultural, então, assim, muita gente não sabia que a música Água de Beber foi feita aqui no Catetim pelo Tonho e pelo Vinícius. Nossa, eu também não sabia, desculpa, pois é, foi. Foi no Brasil, tem um carnaval fora de época também, então, foi, esse final de semana teve o desfile da Escola de Samba de Brasília, né, eu assisti pelo YouTube, comentários do, eu vou citar, o apoteótico Milton Cunha, adoro, gente, ele é uma lenda, que graça, um ser humano lindo, ele é lindíssimo pra caramba, não só, não só sabe muito de carnaval, mas sabe muito sobre vários outros assuntos, muito diferente de carnaval, ele é uma enciclopédia humana, mas, enfim, Brasília tem isso aí, né, esses contrastes, não é só política, Brasília é cultura, né, Brasília tem uma fauna diversa, uma flora também muito bacana, né, então, Brasília oferece de tudo um pouco, né. Exatamente, tem outras coisas aqui também, o acervo de obras de arte do Banco Central, eu fiz uma matéria pro Jornal da Globo sobre isso, é lindíssimo, é incrível, são tantas obras de arte, de todo aquele pessoal da semana de 22, e tudo, que não dá pra expor uma vez só, eles ficam fazendo um revezamento dessas obras, né, tem um grupo de funcionários especializados em obras de arte, em manutenção de acervos, só pra cuidar desse acervo de obras de arte que ficam aqui, no Banco Central, também, muita gente não sabe, não conhece, então, o jornalismo proporciona isso tudo pra gente, né, completo, você, se você se dedica, se você realmente quer descobrir coisas interessantes, tem pra tudo, né, pra tudo, fiz um Globo Repórter na Argentina, foi o primeiro Globo Repórter que eu fiz, inclusive, sobre o projeto Tompkins, um projeto de rewinding, que chama, né, de voltar a ser selvagem uma área lá muito parecida na província de Corrientes, muito parecida com o nosso Pantanal, fazia 70 anos que não tinha onça pintada, e aí eles fazem um trabalho com biólogos e tudo, e a gente deu a maior sorte, a última parte da matéria era a gente mostrar as onças pintadas e essa tentativa deles fazerem as onças pintadas nascerem num sistema controlado e monitorado e tal, a gente mostrou tudo, e tinha suspeita quando a gente esteve lá de que uma onça estava grávida, e não é que se confirmou? Aí até o programa ir ao ar, nasceram as primeiras oncinhas lá dos esteiros de liberar, a equipe inteira ficou emocionada, e foi muito legal, e os biólogos de lá da Argentina mandaram, fizeram imagens à distância, né, porque aí os filhotes já foram crescidos nascidos e livres para eles não terem que fazer uma adaptação de cativeiro para liberdade total, e ficou muito legal, muito, muito bacana, e a gente pensa, o homem destrói, mas também o poder de consertar, de refazer, de reconstruir, né, basta ter consciência, consciência ecológica, consciência como ser humano, da importância que o meio ambiente tem para a gente, que é fundamental, claro, né, e reconstruir, a gente pode, mesmo pessoa que destrói, que fere, também pode reconstruir, né. Sim, senhor, agora a gente precisa de mais seres humanos com essa consciência ecológica, né, a gente ainda consegue reverter algumas situações, a gente só precisa ter mais consciência, né, vontade política também, né, exatamente, precisamos de mais políticos também com essa consciência ecológica de preservação da natureza e também dos povos indígenas, então, isso é de suma importância. E o outro fato que você cobriu, fez dez anos esse mês, fez dez anos em junho, foram as manifestações de 2013, você estava numa negarrincha em Brasília, quando começou, né, um certo grupo, você até fala que estava numa negarrincha e cobriu os primeiros movimentos, mas que não tinha noção da dimensão que esses protestos iam tomar. Exatamente. Os protestos ganharam o Brasil, e eu lembro, eu tinha, eu ia fazer onze anos na época, eu lembro, eu assisti, na minha cidade teve protestos também, né, então, foi, podemos falar que 2013 foi o estopindo que veio a acontecer nos anos seguintes, né, e eu não preciso nem falar o que aconteceu, né, mas enfim, como que foi você ver o começo de tudo, digamos assim, você pensar, poxa, eu estava ali cobrindo o que a princípio era só algumas pessoas, mas que depois virou centenas de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Isso. A cobertura, na verdade, se não, se não me falha a memória, era de um evento esportivo, não lembro se aqui da América Latina, e como isso estava alterando a cidade, mudança de trânsito, essas coisas, de repente, começaram a aparecer umas pessoas, começaram a tocar fogo em pneus ali perto do Mané Garrincha, e ninguém estava entendendo nada, a gente não conseguia entender, porque não tinha assim, não tinham faixas muito claras, né, de reivindicação, as pessoas falavam coisas meio desconexas, não tinha uma liderança ou lideranças que pudessem trazer para a gente o que era aquilo, né, o que eles estavam reivindicando, na verdade? Aí tinha, assim, duas ou três coisas que a gente pensou de conseguir conversar ali rapidamente antes de entrar ao vivo e relatar, olha, está tendo um protesto, eram poucas pessoas, mas, assim, já começaram de uma forma agressiva, né, botando fogo em pneu, eu acho que cortou aqui, não? Você está me vendo? Trazou sua imagem, mas eu estou te ouvindo. Ah, peraí, vamos ver se volta, então. Não estou vendo, Pedro. Vai. Agora. Então, vou recomeçar aqui. Então, eram poucas pessoas, mas já chegaram de uma forma muito agressiva, né, colocando fogo em pneu, se a polícia teve que intervir e a gente não estava conseguindo entender qual era a reivindicação, quais eram as reivindicações, quem eram as lideranças, se eram pessoas ligadas, né, a que grupos, né, se era de direita, se era de esquerda, o que era aquilo ali. Mas eles chegaram já de uma forma bem agressiva e a gente pensou ali umas duas ou três reivindicações que estavam fazendo e colocamos no ar. E ali, a partir dali, virou o que virou em 2013, né, o que a gente viu aqui, depois, né, dias depois, um mês depois, tentativa de invasão do Palácio do Itamaraty, também, do Congresso, aquele, né, aquela situação horrível, né, quebradeira, geral, ali pela pela esplanada dos ministérios e em todas as cidades, né, o que foi, né, a partir de 2013, infelizmente, no começo desse ano, né, no dia 8 de janeiro, lamentavelmente, assistimos aquela barbárie, né, sim, toda, como foi, espero, sinceramente, que as pessoas que contribuíram para aquilo, para aquelas ações, sejam punidas, né, rigorosamente, como precisam ser, né, e a gente pode desrespeitar a democracia desse jeito e sair impune, não se pode. Exatamente, elas não desrespeitaram só a democracia, elas desrespeitaram a história do Brasil, desrespeitaram a si mesmas, né, porque como que você invade a praça dos três poderes e se acha no direito de sair quebrando tudo, quebrando o STF, o Congresso, o Senado, e vai ficar por isso mesmo, com um atentado contra nós, contra a nossa democracia, né, e que isso, exatamente, eles nunca mais se repitam, porque, infelizmente, manchou a nossa história, manchou a nossa história da democracia, e uma democracia recente, né, depois do período da ditadura militar. Sim, recente, que está em período de consolidação ainda, né, como a gente, como a gente, falou agora há pouco o que fizeram dentro do STF, e quando a gente chegou para trabalhar na segunda-feira, o Palácio do Planalto com os vídeos preparados, os vídeos lá para baixo, com a tristeza profunda, né, como pode, brasileiro, como a gente, fazer aquilo, né, com os símbolos, né, do poder, da nossa república, né, como pode se achar no direito de fazer aquilo e fugir. E sabe o que eu acho interessante desse episódio do outro de janeiro? Tentaram enfraquecer a democracia, tentaram implantar um golpe, mas no dia seguinte a gente conseguiu ver uma, um fortalecimento da democracia, aquela imagem emblemática do presidente da república com os 27 governadores descendo a rampa e indo até o STF, vendo tudo quebrado e com o discurso, não, ninguém vai sair impune, todos que contribuíram com isso vão pagar pelo que fizeram e que nós governadores junto com o presidente STF, Legislativo e Judiciário, vamos nos unir para que episódios como esse não se repitam. Tipo assim, miraram num alvo e acertaram e com o outro completamente diferente. É, é muito grave, muito grave, e ainda agora, há pouco, né, se descobrem diálogos, né, dava um que era um golpe, parece que era um golpe, bem assim, parece que havia a mesma intenção, de um golpe de Estado, é muito grave, muito sério o que aconteceu aqui no dia, no dia 8. Sim, e Giovana, a gente já estava, assim, de política, né, você cobria pautas mais, mais leves, digamos assim, né, mas como é que você fez essa transição para cobrir política? Como que você conseguiu ter uma rede, assim, de fontes? como que você consegue uma fonte, cultiva uma fonte, mantém ela, para quem, e também uma dica para quem quer seguir o jornalismo político, né, que é o meu caso, adoro política, né, e como que você fez essa transição aí, como que você se manteve por muito tempo nessa área, sendo uma das jornalistas mais renomadas desse, desse grupo aí, da política. Obrigada, Pedro. Eu não puxo o saco de ninguém, eu sou apenas uma pessoa sincera, tá, uma pessoa sincera, eu só trabalho com verdade e com fatos, porque eu falo aqui não é para raciar o ego, eu falo aqui porque eu entrevisto pessoas de renome, pessoas conceituadas, que, ó, Fabio William, eu entrevistei Cristina Patiglione, Cecília Fleche, que foi permitida da Globo News, né, que é uma querida, amo ela, entrevistei a Isabel Benito também, que é do SBT Rio, então, assim, o que eu falo, o que eu vejo, todo mundo que eu entrevistei eu acompanho, então, eu tenho local de fala. Muito obrigada. Essa transição, é, acho que você fala de política nacional, né, se deu quando eu fui para a Globo News, saí dos jornais locais e fui para a Globo News, então, assim, era um esquema diferente, a equipe era bem menor do que é hoje, então, a gente tinha que se virar mesmo em mil, né, para poder acompanhar ali, sempre com produtores, claro que eles sempre, a gente sempre teve esse apoio maravilhoso e produtores e produtoras muito, muito bons, muito eficientes, muito competentes, e fonte, você vai fazer uma entrevista e depois volta lá para conversar sem gravar, né, e vai pegando pessoas que você vê que são importantes na articulação, que não necessariamente gostam de dar entrevista, mas são normalmente essas pessoas que contam mais de bastidor, de que articulação foi preciso fazer para ter aquele resultado, ou o que foi feito de última hora que se esperava e um resultado não teve, e aí é mão no telefone, ligar para essas pessoas para saber como foi sempre, diariamente, toda semana, e aí você, à medida que a sua cobertura vai se ampliando, as fontes também vão crescendo, né, e sempre tem, eu acho que é bom também você criar uma identidade com alguns assuntos, né, a minha especialização em economia, uma área que eu gosto muito, sempre gostei muito, então todos esses assuntos, por exemplo, votação do teto de gastos, acompanhei tudo, do comecinho até o fim, reforma da previdência, a última que teve, também acompanhei tudo, comecinho ali, dos primeiros debates, até o fim, até a votação, foi na votação da Câmara dos Deputados, acho que foi um dos dias que eu fiquei mais tempo no Jornal Nacional, que era para ser assim, ah, tem uma matéria, e depois você entrar ao vivo atualizando como está a votação. Faltando poucos minutos antes do jornal começar, aí, me chamou no ponto, já estava posicionado, sabe, teve uma mudança, você vai abrir o jornal, e vai relatando aí a votação, até encerrar. Então, acho que eu fiquei num bate-bola ali com a Renata, uns, sei lá, nove minutos primeiro, oito minutos, nove minutos direto, né, tudo que estava acontecendo ali dentro na votação, quantos faltavam, e discursos, fui relatando até sair o resultado, e depois lá do meio para o fim para o jornal, entrei mais uns quatro minutos, cinco minutos. Se você não está acompanhando o debate em si, se você não tem esse monte de informação, esse monte de apuração, não sabe quem é quem, o que que já rolou, lá atrás, nas comissões, antes de chegar ao plenário, como que você vai sustentar nove minutos de vida? Improviso total, né? Então, tem que ter tudo aqui, né? Tem que ter tudo muito organizado, e realmente só consegue fazer isso quando você está acompanhando um assunto, e você não consegue acompanhar tudo, claro, né? Então, os meus assuntos eram mais ligados com a política, mais ligados à economia, infraestrutura, parte de energia também, cobri bastante, umas crises energéticas, apagões e tal, é um setor que eu também gosto e que tem que tem uma afinidade, e aí, é, eleição de presidência de Câmara, de Senado, um monte, né? Impeachment da Dilma, acompanhei, é... Eleição presidencial também, eleição presidencial, né? E, assim, fomos, e cada cobertura é um grande aprendizado, cada cobertura é um grande aprendizado, cada cobertura também tem sua particularidade, né? Nunca é uma igual à outra? Não, não é. Nunca uma eleição é igual à outra, tanto faz se os presidentes da Câmara é eleição do Senado, quanto eleição presidencial, nunca é, nunca são iguais, né? Você tem que estar aberto para aprender sempre, né? Para agregar sempre. E, é importante também quando você consolida a sua carreira, porque você tem memória. É muito diferente você fazer a sua primeira cobertura de campanha presidencial e você fazer a sexta. Flui muito melhor, né? Então, você tem memória, você sabe como foi, você lembra a coisa, tem que entrar ao vivo, ah, porque o ministro citou que foi diferente do ano X, aí você lembra também, é realmente, no ano X, foi assim, 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 teve um evento tal, e é muito legal você ver isso, a sua própria evolução, sabe? É interessante também. Sim, e você falou dessa entrada no Jornal Nacional que você fez, que você ficou vários minutos a fio, quase dez, além de você ter tudo guardado na memória, você tem que passar isso de uma maneira que quem está assistindo consiga entender o que está acontecendo, né? Então, não é só o exercício de apurar a informação, é também de passar isso de uma forma que quem não acompanha a política consiga entender o que está acontecendo, né? Como que aquilo que ele está vendo interfere no seu dia a dia. Exatamente, exatamente, e contar com uma lógica, né? Sim, com uma lógica também. E, Giovana, desse período aí da política que você cobriu, com um fato, assim, um acontecimento mais inusitado que aconteceu, uma cobertura marcante, e como é cobrir política? Quais os momentos bons, os momentos ruins? Conta aí pra gente como que é. Cobrir política é... Pô, sério, né? Jargão. Mas é mesmo, é mesmo. Você tem que estar muito atento, muito esperto pra não ser usado. Porque muitas vezes, né, tem os políticos que chamam assim, ah, tem uma coisa exclusiva, né? Ou é a senha, né? É exclusivo e tal, e passa ali pra você. E assim, você observa aquilo, recebe, claro. Mas analisa muito bem se tiver tempo e condições, se não for pressionado pra colocar logo no ar, pode ser um grande balão de ensaio, assim. Depois você vai bater aquelas informações com outras pessoas, até com técnicos mesmo, e vê que não tem condições daquilo prosperar. se você não tiver essa calma, você coloca no ar, bomba a pessoa que te passou o exclusivo, é usado, né, na verdade, o que ele queria era um teste, ver qual seria a repercussão daquilo, se ele continuaria com aquela ideia ou não. Isso é ruim. eu considero ruim, né, a gente tem que colocar no ar o que tem força pra prosperar dentro do Congresso Nacional, dentro de uma Câmara de Vereadores, das Assembleias Legislativas, né, não tem que fazer jogo de ninguém, né, tem que, sem nenhum motivo plausível, colocar a pessoa pra falar, é preciso ter uma base, cada minuto, de TV, é, é, é muito significativo, tem um peso muito forte, seja a TV aberta ou a TV fechada, é preciso você ter critérios, né, então, esse é um cuidado que eu sempre tido, sem não ser usado, né, não aproveitar que você tem que abastecer ali a máquina da notícia e não ser usado, acontece muito, as tentativas são inúmeras, né, e às vezes nem só no Congresso não, aqui nos ministérios também, lá no Planalto também, é preciso você estar, estar muito atento, teve uma, uma cobertura que foi a votação da perda do mandato da cassação do Eduardo Cunha, e quem acompanhava ali antes e tudo, para onde ele ia, aquele secto, sabe, um monte de políticos em volta e tal, ele realmente teve muito poder, foi um dos presidentes da Câmara mais poderosos, e aí no dia da Câmara articulação política, né, o Eduardo Cunha, vai lembrar que foi ele que presidiu a sessão que culminou no impeachment da Dilma, né, sim, sim, e o Eduardo Cunha é uma figura famosíssima no meio política até hoje, é, é, e aí no dia da votação, da perda do mandato, né, que culminou com a perda do mandato dele, assim, ele sozinho no plenário, em volta dele ninguém, que foi uma cena muito cheia de simbologia, sabe, é, um ou outro ele se aproximava e cumprimentava, nossa, mas nem de longe, era a cena que a gente que tava ali no dia a dia, no congresso, tava habituada a ver, então tem umas, umas imagens, né, tem imagem, né, tem umas imagens que são muito fortes pra gente, essa foi uma delas, que ficou, você disse, nossa, que diferença, né, que tinha todo o poder e ali você viu o vazio de poder, né. O, o castelo desabou, né, o castelo de cartas, ele ruiu. é interessante, a política brasileira é uma coisa interessante, né, te proporciona imagens como essa que você disse, uma pessoa que num dia tinha vários deputados próximos que no outro já não tinha ninguém, todo mundo abandonou. É. É muito interessante acompanhar a política nacional. Isso te permite várias leituras também, né. Muitas leituras, muita interpretação, é, é muito interessante, é prazeroso também acompanhar, prazeroso e às vezes estressante. estressante, bastante. Eu tava no Jornal da Globo, imagina, aquelas mutações que se estendiam madrugada dentro, né, acompanhando. Madrugada, né, foi, quase virou a noite. É, é. É, fugiu aqui o que eu ia falar, mas enfim. E você, Giovana, você foi, infelizmente, né, demitida abril desse ano, junto com outros colegas seus. Ninguém gosta de receber essa notícia, mas como que foi pra você esse momento? Você ficou chateada? Foi um baque? Como que foi? Você já tinha planos pra quando acontecesse isso? Não, eu não não esperava, inclusive, assim, muitos colegas ficaram surpresos, tanto quanto eu, porque aparentemente dentro do perfil que a empresa divulgava, eu não tava dentro, mas aconteceu. Empresa particular não interessa mais, né, que você esteja ali fazendo parte daquele time, ok, não interessa mais, assim. Teve muitos momentos bons e ricos profissionalmente lá dentro. Fiz amigos queridíssimos que são pra vida, não só aqui em Brasília, mas desde Fortaleza, né, e também pessoas com quem eu tive contato em São Paulo, no Rio também, né, e é isso, é vida, vamos tocar a vida pra frente, né, tem uns projetos, tem uma proposta que tá bem caminhada, não posso falar ainda, mas, é, eu sempre fui muito aberta pras novidades, sempre, sempre, então, foi uma casa em que eu tive muitos momentos bons, momentos mais ou menos, momentos ruins, muito ruins também, que é natural e normal, acho que de todos os relacionamentos, né, todos os tipos de relacionamento. Então, em 21 anos aqui, tinha como não ter atrito? Não tinha, não dá, é impossível, né, claro que os momentos de atrito, outros de mais atrito, mas, é assim, a vida é um fluxo, né, e a gente tem que aprender a fluir com isso, com o que a vida te traz, né, tem uma frase que atribui a Buda que eu gosto muito e falei pra alguns, algumas amigas, alguns amigos nessa época, que assim, você está onde você precisa estar. Se eu não estou mais lá, é porque eu não precisava mais estar lá, né, então, assim, é abraçar o que a vida vai trazer, as novidades que virão, eu tenho certeza que virão. Você falou um pouco aí, eu escrevo também, nesse período mais da, da pandemia, me voltei mais pra literatura mesmo, tenho contos publicados em antologias, agora fui selecionada pra mais uma antologia, tenho projetos de livro, um livro de contos que está mais ou menos pronto, só meu mesmo, é correr atrás de editoras, e eu faço cerâmica, faço um monte de coisa, danço, faço flamenco, então minha vida é muito cheia de coisas boas, tenho a minha família que a gente se ama muito, minha filha maravilhosa que é bióloga e agora foi pra fotografia, minhas irmãs que a gente se dá super bem, se ama demais, meus pais estão bonitos, graças a Deus, isso tudo é motivo pra agradecer, não é? minha vida é assim, o trabalho é parte importantíssima da vida da gente, mas não é tudo, a gente é tão mais o que a gente vive e o que a gente espalha por aí é tão mais que o nosso trabalho e eu fico muito feliz quando escuto pessoas como você falando, que acompanharam o meu trabalho durante esse período, que cresceram, que se estimularam pra fazer jornalismo em função do que vocês viram, eu estou de coração assim, pleno. Você falou aí que gosta de escrever contos, tem esse lado aí escritora, você tem algum gênero que você gosta de escrever mais? Você gosta de escrever mais romance, mais drama? O que você gosta de escrever mais? Com o que você se identifica? Então, o que eu escrevo hoje, eu faço mais contos porque não me sinto preparada ainda pra romance, que acho que é uma coisa mais de fôlego, mas também já tenho o esqueleto de um, acho que vai levar mais tempo pra sair aí, foi até de uma oficina que eu fiz com a Socorro Ascioli, um escritor incrível, cearense também, e o de contos, quem me despertou pra eles e pra essa transição da escrita jornalística pra escrita literária, foi o meu guru literário, que virou um grande amigo também, que foi o Marcelino Freire e pernambucano, que mora em São Paulo, e aí depois da oficina que eu fiz com ele, já fiz várias, várias outras também, João Silvério Trevisan, maravilhoso, fiz umas oficinas também de biografia, que também tem um projeto de uma biografia, mas a minha escrita, ela é muito associada, eu gosto de dizer assim, ela tem um pouco de alma e da tatuagem do sertão e da Amazônia, que eu morei no Pará um tempo quando eu era criança e o que eu vivi lá nesse período foi muito marcante pra mim, muito marcante, e agora recentemente eu voltei a conviver no Pará, mais especificamente em Alterra do Chão, amo de paixão, fiz amigas maravilhosas. Alterra do Chão, oeste do Paráense, né? É, e aí me integrei ainda mais assim, a questão indígena, tenho grandes amigas, as suraras do Tapajós, que são maravilhosas, elas são uma organização social e também foram o primeiro grupo feminino de carimbó, elas estão agora em Parintins, foram convidadas pra participar do boi em Parintins. Então, acho que tudo isso constrói, gente, e também constrói a minha forma de ser. Qual o boi, garantido ou caprichoso? O azulzinho é o caprichoso, né? Calma aí. Eu vou mostrar um, só que eu sempre esqueço o nome. Eu vou a azul, eu acho que é o caprichoso, peraí. Eu acho que é o caprichoso também, eu nunca fui a Parintins, mas as meninas lá maravilhosas, lindas. É, o caprichoso. É, o caprichoso. Garantido é o vermelho. É, foram pra lá e a música, uma das músicas do caprichoso é com elas, inclusive, sabe? Eu tenho muito orgulho dessa, dessas conquistas delas, né? e das pessoas que batalham, que guerreiam mesmo pra manter a nossa floresta de pé, o nosso cerrado de pé, as pessoas do sertão que batalham, né? Pela importância da caatinga, que é também um bioma único, né? Nosso aqui, é, essa questão ambiental me move muito, muito. e eu acho que devia mover todos nós. Então, de uma maneira geral, a Giovana, a escritora, gosta de escrever contos sobre cultura, né? Ligado à cultura, raízes, digamos assim. são coisas que eu vivi, que eu vi quando criança e que eu mesco um pouco com o olhar de hoje, né? Tem, tem muito de luz, lógico, tem muito de questões afetivas, também, emocionais, né? E esses contos que estão mais ligados à Amazônia, especialmente, eu meio que subverti, assim, a pontuação, eu quase não uso vírgulas, neles, dou mais uma ideia de fluxo de pensamento, e quem lê gosta, né? Um desses contos foi finalista do Prêmio Off Flip do ano passado e está nessas antologias aí, estou sendo selecionado para outras antologias, então, acho que são questões que tocam as pessoas. Quem está curioso para ler os contos de Giovana? Onde encontra? Tem nesse livro do Prêmio Off Flip do ano passado, de 22, tem uma outra antologia chamada Os Peixes Têm Rugas, que é da editora Pousar, aqui de Brasília, que tem artes belíssimas de dois grandes artistas, o Pedro e a Marta de Belo Horizonte, e por enquanto é isso, e agora estou esperando o livro do Mulherio do Ceará, Mulherio das Letras do Ceará, que foi essa última seleção que eu enviei dois textos e foram selecionados os dois. Por hora, é isso, espero muito em breve ter meus livros mesmo, quem sabe, ainda esse ano. E vai ter, com certeza vai ter, assim, espero, e vou comprar, vou comprar. Obrigada, obrigada. Tem alguns aí que eu quero comprar também de outros jornalistas, que eu quero ter aí na minha coleção, quero expandir os meus horizontes. Isso. Nossa, muito bom, muito bom. É literatura mesmo? É, eu quero, tipo assim, não quero só um gênero, eu quero ter vários gêneros, né? Quero livros que eu quero comprar, o da Ana Paula Araújo, que fala sobre... É importantíssimo, né? Um tema super importante. Super importante, sempre atual. O do Marcelo Cosme também, que fala sobre a comunidade LGBT, né? Outro tema atual também, né? Tem várias aí que eu quero acrescentar aí na minha coleção e agregar ainda mais ao meu portfólio, digamos assim, né? Isso, isso. Tem outros jornalistas também incríveis, né? Sim. Que tem livros, é isso. Leia jornalistas. Leia. Leia mulher jornalista. Leia jornalista. Se não querem esse jornalismo, leiam, ampliem o seu conhecimento, o seu campo de visão, porque leitura melhora a escrita, melhora a vocabulária, melhora a dicção, melhora tudo, melhora a dissertação também, que é tão importante. Tudo, melhora tudo, né? É básico você ter leitura, né? Pra tudo, e se você quer ser jornalista, principalmente. Mais essencial ainda, né? Mais essencial ainda, né? Que a gente também, a gente jornalista, não fique. É. Isso que o mundo meio que se formou hoje, né? De uma leitura rápida, de dois parágrafos e uma manchete. Não. A gente não pode fazer isso. Não pode, jamais. E você, como eu falei, só pra encerrar aqui, você é flamenguista assim como eu? Sou. Com muito orgulho. Ai, como que aguenta o coração vendo o Flamengo alto lá em cima, depois cai essa inconstância? E como que fica esse coração flamenguista? Menina, tem sido difícil, né? Tem um período tão bom que a gente só ganhava. Nossa, que de Flamengo de 2019, Jorge Jesus, obrigado, Deus, que eu acompanhei aquilo. Engraçado, ele vem pra esse ano, perde pro Bragantino, não assistia a partida, graças a Deus, senão eu tinha... não. Não. Aí agora, ganhou do Santos, ainda bem que ganhou, aí até houve uma frase de um comentarista do Sport TV, o Flamengo vence, mas não convence. Ou seja, opa, ganhou. É. Ganhou, mas não fez o que devia ter feito, né? Mais ou menos isso. Aí eu sofro, mas eu sofro sim, pouquinho, sabe? Eu controlo ali. os Flamengo gritos, na hora do jogo, acompanhando, xingo. Mas sofro sim, um tiquinho só, o que cabe ali, né? Vamos medir os sofrimentos também, o que vale a pena sofrer. Então, o Flamengo gosto demais, meu time do coração, no Ceará, é o Ceará? É o Bozão, né? É o Bozão. Mas o sofrimento para o futebol é assim, pititico, do tamanho que eu acho que tem que ser na minha vida. Aí eu já sofro mais um pouquinho. Tanto que na última partida que eu assisti, eu acho que foi Flamengo e Fluminense, é, foi Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. Eu acho que foi Copa do Brasil. Sim, eu estava no meu trabalho assistindo o jogo, quando saiu o primeiro gol, eu dei um grito, a minha, sei lá, na cozinha, olhou para mim, aí ela, o que que é isso? É um merda, é só um jogo, esquece, nada. É só um coração fanático mesmo. Mas é isso aí, o futebol é uma válvula de escape também, né, para você desestressar um pouco. É, é, é uma paixão mesmo, né? É uma paixão nacional. Brasileira, brasileira não, no mundo inteiro, né? Até quem não gosta, chega a Copa do Mundo, até quem não gosta de futebol, acompanha, torce, não entende nada, mas está lá torcendo. Está torcendo, exatamente. Esporte, é, é super importante também, né? Quantas histórias, como ferramentas, mudadas, melhoradas, pelo esporte, pelas artes, de modo geral, né? Aham, esporte também, uma ferramenta de construção social, de mudança de vida, né? Quantas pessoas que foram, que hoje são grandes nomes de diferentes modalidades, que foram inseridas aí por causa de projetos sociais, né? Isso. de suma importância. Então, a gente tem que mudar esporte, a gente tem que proporcionar mais dignidade, através de políticas de assistencialismo, a gente tem que proporcionar muitas coisas ainda, para a gente ter um Brasil minimamente ideal, E educação, né, Pedro? Educação. 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 E precisa de muitas, muitas mudanças, né? Nossa, minha mãe, que é professora, né? Então, a gente ouve relatos dela, eu ouço, né, ainda hoje. Minha mãe é professora há muito tempo, então, a gente vê realidades, assim, professores que dão um duro danado, né? Às vezes, até para levar comida para os seus alunos, alunos, né? É, é, é. E tem um passivo que a pandemia deixou. Nossa! É muito significativo. E precisa ter uma política muito clara de como vai solucionar isso. Se é possível, de que forma vai ser, né, para que não aumente, assim, a disparidade, que já é gritante, né, de quem estuda em escola particular e quem estuda em escola. E a pandemia fez a gente ter uma real noção dessa disparidade, né? De o quanto que a nossa educação está defasada. É. Então, nossa, tem muita coisa para ser consertada ainda, né? Muita tarefa. Muita tarefa, que demanda coragem, demanda vontade, demanda articulação política, né? Principalmente, principalmente, as coisas só se resolvem pela política. O que for mudar, não precisa passar pelo Congresso. É muito pouco o que não precisa, né? Realmente. E, Giovana, obrigado. Obrigada a você, pelo fato. A gente vai horas a fio aqui. Nem para perceber que eu gosto de conversar, né? Mas, enfim, Giovana, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Reforça aqui o que eu já disse durante a entrevista. Te admiro demais, te acompanhei durante esse tempo que você ficou aí à frente do vídeo, com o microfone na mão, com o papel, com o celular, né? E tudo mais. Que, nesses novos caminhos aí, que estão se abrindo aí, que você seja muito feliz, que você tenha muito sucesso, muita prosperidade. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Receba, sim, de coração. Nem para perceber que eu estou tremendo aqui, ó. Mas é isso aí. Obrigado demais. Adorei bater esse papo aqui com você, tá bom? Obrigada a você. Vamos conversar mais um pouquinho quando tiver outros projetos aí, a gente mostra esse outro lado seu. Falso, pode deixar. Um beijo para todo mundo. Para você que nos acompanhou até aqui, esse papo super gostoso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E até o programa da semana que vem. Muito boa noite, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.